Olha, gente, atualizando vocês aqui no Diário de Obra, eu quero mostrar pra vocês o que chegou aqui, os tijolinhos da Reveste Brick. Olha que lindeza que é esse tijolo, essa cor é a sépia, mas eu vou mostrar as outras opções aqui. Mudancinha de planos, ó, aqui ia vir o armário, agora a gente colocou todo de tijolinho e falta só esse armário aqui embaixo, mas eu queria mostrar pra vocês uma peça desse tijolinho da Reveste Brick, tá vendo? Depois, quando estiver pronto lá, eu mostro como é que ficou. Mas a qualidade do Brickzinho aqui é muito boa, surpreendeu até, achei que ele ia ser mais frágil. E aí 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 E aí